Mãe de uma mulher escutou Quando uma voz de anjo chegou Por que buscar entre os mortos Ao que vive, ele não está aqui Mas ressuscitou Mensagem simples e tão poderosa Mensagem linda e maravilhosa Anjo anunciou Antes a pedra que fechava a entrada Do sepulcro para o lado foi rolada Quem me tirou Na verdade, Jesus Cristo ressuscitou Nos dias seguintes aos seus discípulos Cristo apareceu, se propagou a notícia da ressurreição O Filho de Deus Para ser mediador Entre Deus e os homens da fé É morte da cruz É com isso O Filho de Deus Me assustou Me assustou Por um é pra sempre O Filho de Deus 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 Ressuscitou no terceiro dia Ele é vencedor Não merecemos seu amor salvador Amor, amor, amor salvador Amor, amor, amor salvador Amor, amor, amor salvador